Vamos falar sobre mais uma ação da Polícia Civil e ação importante, a Operação Inocência, que terminou com quatro presos pelo incentivo à prostituição, inclusive envolvendo menores de idade. Esse trabalho também foi feito na região e a delegada Denise Polizelli fala a respeito desses criminosos que estão atrás das grades. Foram realizadas quatro prisões de outros suspeitos da prática de favorecimento à prostituição e estupro de vulnerável. Os suspeitos têm entre 37 e 53 anos de idade e eles foram identificados a partir de dados colhidos com os outros investigados nas fases anteriores. Os suspeitos foram recolhidos para a cadeia pública de Colina e seguem investigados pelos crimes já mencionados e serão objeto de apuração de outros possíveis crimes. Foram identificadas quatro vítimas, ao menos, que têm entre 11 e 13 anos de idade. A D.D.M. Barretos segue investigando crimes sexuais contra crianças e adolescentes e conta com denúncias para que prossiga nessas investigações e na proteção dessas crianças, dessas meninas. Parabéns mais uma vez aí a todo o trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Militar em toda a nossa região. Parabéns mais uma vez.